Olá pessoal, aqui é o Mike do canal Comidas que Encantam e hoje eu vou fazer para vocês bombas de queijo com bacon. E como se faz isso? Vou mostrar aqui na cozinha. Para nossa receita nós vai precisar 150 gramas de farinha de trigo, 60 ml de leite, 7 gramas de fermento, meia colher de chá de sal, uma colher de sopa de açúcar e um ovo inteiro. A metade eu vou usar para massa e a outra metade vai depois para pincelar em cima. E além disso precisa uma cebola picada, um pedacinho de bacon picado também, já um pouquinho fritado, mas não para ficar duro. Uma cebola de primavera e 80 gramas de queijo, isso aqui também é 80 gramas, 2 colheres de sopa de maionese e cominho. E vamos lá. Vamos misturar então nossos ingredientes. agora primeiro a leite, com o pimenta e açúcar. Vamos misturar um pouquinho. Vamos já colocar o sal aqui no lado, metade do ovo, isso aí. Então nossa massa agora está pronta, vamos fazer uma bolinha e vamos ela deixar descansar para 45 minutos, tá? Com uma toalha em cima, ok? Até logo. Então pessoal, a massa dobrou o tamanho dela, vamos tirar ela. Então vamos cortar ela em 4 pedaços, né? Essa receita é aqui para 4 bombas, tá? Deixar ela um pouquinho redondinha. E agora eu vou temperar meus cebolas com cominho, um pouquinho cominho. E agora eu vou deixar os bolinhos, mais uns 10 minutinhos descansar e vamos já continuar. Então pessoal, agora cresceu, né? Nossa massa um pouquinho ainda, agora vamos fazer retrangular, né? Um pouquinho para rechear depois. Um pouquinho para não grudar, só meio redondinho, vou ajeitar então aqui. E fininho vai ser isso. Mais ou menos o tamanho da palma da minha mão, uns 20 centímetros de largura. Mais um pouquinho. Tá, mais uma vez. Vou mostrar para vocês aqui um, tá? E as outras eu faço depois. Então vocês pelo menos sabem como vai ser, né? Só mais um pouquinho. Mais uma ajeitadinha. É, mais ou menos assim, tá? Vocês viram assim, tá? Vou pegar uma colher. Vocês colocam a maionese. Um lado assim. Aqui. Só. Seu bacon. Tá? A cebola. Temperado, né? Que eu mostrei antes. Que eu mostrei antes. Tá? A cebola. E do queijo ralado. E do queijo ralado. Só. Mais um pouquinho. Stop. Agora dobra uma vez no meio. Por causa da maionese ele vai grudar, né? Vai ficar uma bomba. Só. Só um momento. Só fechar direito. Agora parece quase um pastel, né? Mas não é. Então. Agora um pouquinho mais. Queijo aqui. Então. Você cola ele assim. Mais uma vez. Só. Coloca aqui. Vai dar uma forminha. Né? Ajeita ele um pouquinho. Também o nosso ovo que nós deixamos sobrar antes, né? Nos lugares. Nos lados. Tudo. Tente. E também mais um pouquinho maionese em cima. Ao meio assim. Mais um pouquinho o queijo. Só. E um pouquinho do nosso cebolinhas da primavera. Fica bonitinho. E assim eu vou fazer agora os outros três, tá? Então vamos colocar no forno para 180 graus, para uns 12 e 15 minutinhos. So, nossos bombas aqui estão prontos. Agora eles vão no forno para 78 graus, uns 12 e 15 minutinhos. Logo logo vamos voltar com o resultado. Então, meus queridos, aqui o resultado final. Como se chama? As bombas de bacon, queijo com bacon, bombas com queijo com bacon. Eles são muito, muito fofinhos e bem, bem saborosos. E, claro, eles são bem pesados e um snack, uma comidinha bom para a noite, uma festinha para seus convidados. Então, muito obrigado. Deixa seu like, clica, se inscreve no nosso canal, deixa seu recado e a gente se vê de novo no Comidas que Encantam. Tchau, tchau!